Para entender inglês, você precisa saber quem é o sujeito da frase. Por exemplo, se você quer dizer Eu Você Ele Ela E assim por diante, então, você vai precisar praticar bastante o conteúdo desse vídeo. Bons estudos! Ouça e repita os sujeitos em inglês, quantas vezes achar necessário. I Eu Você Você Ele Ela Isso, aquilo Nós Vocês Eles Eu sou, eu estou I Am 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 You are Você é, você está Você é, você está Are You are He is Ele é, ele está Ele é, ele está Ele é, ele está He is She is Ela é ou ela está She is She is Isso é, isso está. It Is It is We are Nós somos a nós estamos. We Are We are You are Vocês são ou vocês estão? You Are You are They are Eles são ou eles estão? They Are They are Agora é hora de colocar os sujeitos dentro das frases. Ouça e repita com atenção. I work with a truck. Eu trabalho com caminhão. I Work With A Truck I work with a truck. You are a good driver. Você é um bom motorista. You Are A Good Driver. You are a good driver. He works in this company. Ele trabalha nesta empresa. He Works In This Company. He works in this company. She is an excellent driver. Ela é uma excelente motorista. She Is An Excellent Driver. She is an excellent driver. It is a beautiful truck. É um lindo caminhão. It Is A Beautiful Truck. It is a beautiful truck. We are from the same company. Somos da mesma empresa. We Are From The Same Company. We are from the same company. You are exemplary employees. Vocês são funcionários exemplares. You Are Exemplary Employees. You are exemplary employees. They are in a meeting. Eles estão em reunião. They Are In A Meeting. They Are In A Meeting. They Are In Meeting.